Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre as saídas, empréstimos e chegadas, porque o Cruzeiro também vai fazer uma reformulação no ataque pra 2022, né? E o Vanderlei do Schemburg, ele deverá modificar pelo menos 50% do grupo de atacantes que teve na Série B desse ano, né? Então, metade deve sair, né? Pra outra metade entrar e tudo mais, né? A gente não vai, por exemplo, só mandar a gente embora, né? E hoje de manhã, a gente fez um vídeo aí sobre o Maurício Cupertino, falando que, ah, a gente quer jogador sim de Série A, elenco forte no ano que vem, então não vai ser aquele elenco, oh, meu Deus do céu, que jogador horrível, não. É jogador bom que eles estão trazendo, né? Então, o Cruzeiro vem com um projeto muito legal, né? Pra gente esperar no ano que vem. E quem falou isso, galera, pra quem não conhece o Maurício Cupertino, ele é auxiliar técnico do Cruzeiro, auxiliar do Vanderlei do Schemburg e tá trabalhando aí também na criação do elenco do ano que vem, né? Até porque ele é auxiliar, né? Então, ele também escolhe os nomes. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então, assim, galera. Assim como o setor defensivo, o Cruzeiro também vai reformular o setor ofensivo pra 2022. E o técnico Vanderlei do Schemburg junto à diretoria prepara uma nova composição de um setor que não foi bem na temporada. O clube terá pelo menos duas novas peças pro setor ofensivo, segundo a Proa e o GE. E algumas situações já foram definidas, que é o atacante Eduardo, que foi cedido por empréstimo ao América de Natal, o que a Cass despediu aos poucos, né? Durante a temporada. E aí também já fez até uma despedida oficial, né? E voltou aí pra Tombense, né? E há jogadores em fim de contrato e que dificilmente vão continuar pra próxima temporada, que é o caso do atacante Felipe Augusto, que foi bastante utilizado por Lúcia como lateral esquerdo. E quem também tem vínculo sem se errando é o Wellington Ney, ele que foi utilizado pelo treinador e ainda não foi procurado pelo Cruzeiro pra renovar. E tem outras situações no mercado, no caso aí, né? Do jogador, a questão financeira também é um entrave, né? E com um contrato até o fim do ano que vem, o Dudu chegou a ser aproveitado por Vanderlei Luxemburgo, mas foi perdendo espaço ao longo do segundo turno. Ele deverá ser emprestado em 2022. E o Vitor Lec tem vínculo até maio com a Raposa, que já demonstrou interesse em adquiri-lo em definitivo. E depois do jogo contra o Náutico no Mineirão, ele informou ao G.E. que a situação sobre a sua continuidade ainda estava indefinida, né? O Bruno José, o Thiago e o jovem garoto Vitor Roque estão nos planos de Vanderlei Luxemburgo pro começo do ano. E o Vitor Roque, inclusive, vem sendo bastante elogiado nos bastidores da Raposa, né? Até porque ele é a grande promessa do Cruzeiro e até do futebol brasileiro. Uma grande promessa, o Vitor Roque joga muita bola. E, galera, o atacante Marcelo Moreno, com o maior salário do atual grupo cruzeirense, tem contrato com o clube até o fim de 2022. Dois, entretanto, toda janela de transferência surge em rumores de sua saída. Até o momento, nenhuma proposta chegou ao jogador e apenas um novo interesse do Colo-Colo, que ainda não se concretizou. Na temporada, pela Raposa Moreno teve seis gols em 22 jogos no ano. E há também atacantes que retornam de empréstimo ao clube, que são dois deles que não deverão ser aproveitados inicialmente, que são os casos de Vinícius Popoi e Laércio, né? E tem também o caso de Ayrton, que retorna de empréstimo do Ceará. E a situação do atacante também é indefinida nesse momento, né? E, assim, galera, a gente tem vários atletas voltando, vários jogadores aí chegando e saindo também pro ano que vem, né? O Marcelo Moreno, por exemplo, tem o maior salário do atual elenco do Cruzeiro. Isso é uma coisa que pode ser um entrave, né? Você vai ficar pagando o maior salário pro cara ser reserva, eu acho que é difícil, né? Até o próprio Cruzeiro, ele deve chegar no próprio jogador e falar Mano, vamos abaixar o salário ou vamos, sei lá, vamos fazer um contrato aqui pra tu sair, vamos tentar conversar. Eu sou um fã zaço do Marcelo Moreno, só que eu acho que, por exemplo, não dá pra você ficar com o maior salário do elenco no banco. Então, pô, é dinheiro jogando fora, né? Então, por exemplo, eu sei que ele é um jogador bom, sei que é um jogador qualificado, que joga bola pra caramba, é ídolo e tudo mais, né? E vai depender aí da próxima temporada. Eu vou deixar isso aí nas mãos aí da própria comissão técnica e da diretoria do Cruzeiro. Eu espero que a gente continue nesse planejamento bom. A gente sabe que o ataque não foi bem nesse ano e a gente precisa fazer uma reformulação total pro ano que vem, sim, né? E, claro, a gente espera reforços legais ali pra posição, como a gente afirmou pra vocês que deve chegar pelo menos dois nomes, né? Então, a gente já tem aí alguns que estão em negociações, como o Ábila, como o William Bigode, como o Edu do Brusque. Então, vamos aguardar aí pra ver quem que o Cruzeiro vai oficializar, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.